Sou eu quem tira a vida, sou eu quem faz viver Sou eu quem tira a vida, sou eu quem faz viver Já vem o dia em que serão arruinados E o seu destino se apressa a enxergar Porque o Senhor fará justiça ao seu povo E salvará todos aqueles que o servem Sou eu quem tira a vida, sou eu quem faz viver Saindo todos que eu sou, somente eu E não existe outro Deus além de mim Quem mata e faz viver, sou eu somente Sou eu quem tira a vida, sou eu quem faz viver Se eu afiar a minha espada, eu não sei E com as minhas próprias mãos fiz a justiça Os adversários todos eles de mim E vou retribuir aos que odeiam Sou eu quem tira a vida, sou eu quem faz viver Amém Amém